Pesquisa da Fiocruz apontou que o consumo de bebidas alcoólicas cresceu no Brasil. O problema de saúde pública impacta até a economia. Beatriz Duarte. Eduardo Nilson, pesquisador da Fiocruz, destaca que o consumo de bebidas alcoólicas gerou um custo de cerca de 18 bilhões de reais para o Brasil em 2019, resultando em aproximadamente 104,8 mil mortes por ano. A pesquisa mostrou que nós temos um problema de saúde pública, que é o consumo de álcool, e ele representa 104,8 mil mortes por ano e custos da economia, tanto em termos ao SUS quanto custos indiretos, que dá ordem de 18,8 bilhões de reais. Então mostra que é um problema de saúde pública que precisa ser combatido por meio de políticas públicas. Os homens representaram 86% dos óbitos relacionados ao consumo de álcool, em sua maioria por doenças cardiovasculares, acidentes ou violências. No caso das mulheres, que correspondem a 14%, as mortes também foram causadas por doenças cardiovasculares e diversos tipos de câncer. Mas sabemos que nós temos uma tendência de aumento do consumo e aumento do consumo excessivo, principalmente a partir da pandemia e em grupos específicos, particularmente mulheres e adultos jovens. O consumo de álcool não existe um nível seguro de consumo. Logo, mesmo o consumo em menor quantidade também afeta a saúde, mas nós temos uma dose de resposta. Quanto maior o consumo, maior o impacto. Então, os consumidores excessivos naturalmente vão ter maior impacto, mas mesmo aqueles que consomem regularmente em menor quantidade também multar sujeitos a um grande número de desfechos, que incluem doenças cardiovasculares, cânceres, doenças do aparelho digestivo e acidentes e violências. Então, é importante trabalhar nessas duas frentes. Beatriz Duarte, para a Rede Vida de Televisão.